O assunto é o diretor Ayubi, Pedro Ximenez, que foi em lança o Centro de Vacinação e a Universidade Ayubi. O centro refere-se ao focadinho para o funcionário do estudante Ayubi, que é a vacina de vacina, mas que é o público que é a vacina de vacina. Pedro Ximenez, funcionário do estudante da vacina de vacina, parte da universidade se impede a tomar serviço no estudante Cira se ele participa e a aula, bem-gira governo, reativa, processo, aprendizagem. Então, para a saúde pública que é a vacina de vacina da rua. O funcionário, eu faço a carta, também tem relação com a saúde pública. Então, eu me responsabilizo com a vacina de vacina. Então, para garantir a saúde de vacina, a vacina de vacina. A não ser se seriam condições especiais, por exemplo, e se não se lutar, o doutor, isso se é a vacina, então, eu acho que é o problema. Mas se eu for a vacina, eu acho que o resultado é a vacina, eu me sugiro para a vacina, então, eu vou te dar isso, é o garante para que a gente não falece alguma atividade normal. Vice-coordenadora da Força-Tarefa Prevenção na Mitigação do Surto Covid-19, ODT Viegas, informa que se inicie a vacinação para a população, ela não é voluntária, mas depende a população, a consciência a toda a vacina. Oito mil oitocentos e dezessete a nível nacional. Dile de que a consello ultrapassa na setenta mil pessoas que estão com a vacina. Significa que nós todos preocupamos com a saúde e que nós temos que fazer um posto de vacinação. Tiver dados e a nível nacional. População nebescimona vacina, hamutuk, rihun, cianulu, resenvalu. Noia dili, ema nebescimu vacina, hamutuk, rihun, hitunulu. Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.